Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Família Reis. Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar em sequência mais um vídeo aqui, os melhores vídeos do Quai. E juntos vamos conferir essa seleção pessoal de vídeos aqui bem interessante, alguns engraçados, outros pra gente conferir mesmo e ver o que é que o ser humano ali é capaz de fazer, né? Então pessoal, já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, se quiserem comentar, né? Fiquem à vontade que eu vou ter o maior prazer aí estar respondendo vocês, tá bom? Então vamos conferir aqui esses vídeos que eu selecionei hoje, né? E vamos se divertir aqui um pouco. Eu falei, eu quero saber quem deu os fogos pra o cadeirante soltar, olha pra aí. Puta que pariu, mano. Olha a bagaceira aí, ó. Negócio de fogos. Essa não é brava. Olha a cara do gato, né? Cara, bicho. Deu até medo ali. E aí, gente, pra quem diz que Deus não existe, dá uma olhada. Esse é o Tatu Bola, ó. Olha a perfeição. Quando ele se sente ameaçado, ele se enrola a cabeça e o rabo. Pode ver que encaixa corretamente, certinho, nesse quadrado aqui, tá vendo? Perfeito mesmo. Nesse vão quadrado, que é justamente pra ele se proteger. Aí, praticamente, eu acho que é só um onça que consegue morder esse bicho mesmo. Ou um jacaré, né? Porque o resto, nenhum tipo de bicho consegue furar esse casco dele. Pesado aí, viu? Tá vendo, ó? Se transforma numa bola pra se proteger. Tá vendo aí que maravilha, ó? Ó. Aí, ó. Ó, galera. Soltou no chão, ó. Já foi embora. E aí? Foi embora. Vai embora, meu joão. Olha que a porra. Ele vem aqui comer todo dia, aqui. As coisinhas que eu jogo aí pra ele. Interessante, hein? Ó, galera. A festa aí, ó. Cara, quem nunca andou no carrinho desse de Rulimã, hein, bicho? Olha a carreira. Cara, bicho. Olha, olha o desacerto, olha. Agora isso aí não deu certo, não, viu? Ah, deu, deu. É um aí, pessoal, que dá uma... É isso, esses aí, né? É aquele já vim pegando no freio, já, ó. Tá bom. Olha, Guizinho, dá pra ativar aí, ó? Descer uma ladeira dessa. Olha, que desgraçou eles ali, foi. Foi aquele pedaço de pau, viu? Rapaz, bicho. Essa foi... Essa foi tensa, viu? Olha, galera, presta atenção aí. Preste atenção nesse vídeo, olha. Que porrada, mano. Essa... Olha isso aí, também, como é interessante, ué. A galera ali já começa a sair, né? Olha o tamanho. Olha o tamanho da onda. Ixi, ué. Essa aqui eu chamo de uma onda, viu? Parece a sirene do Silent Hill. Essa... Pei, deu, já vai dar pra lá. Deixa eu chamo de novo aí. Sei que isso dá pra lá, então. Só até aí, ó Rapaz Nossa, velho, isso aí é que eu chamo nascer de novo Olha o maluco Caralho, tá doeu Caralho Agora diga que não é só com cara desse Preste atenção, só preste atenção Agora fica até sem reação ali Caralho 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 quebrou alguma coisa, com certeza Olha que máquina da hora, bicho É a toa que eu digo cara, ser humano ele cria tudo, pode criar tudo assim Caralho A gente tem máquina para quase tudo Olha o bote Dessa, acho que é águia ou gavião Sei lá, acho que é um gavião mesmo Olha, entrou dentro do rio, bicho, olha Caralho Aí tu me pergunta Saiu com alguma coisa? Saca só Olha só A janta já está Já está programada Uma mordida Uma mordida forte É o segredo dessa técnica de abate única O jacaré Onça Contrário de um jacaré Mas que... A onça pintada abate o jacaré com uma mordida na parte de trás no crânio Atingindo o cérebro Será que não tem força? E ela ainda tem energia para arrastar o jacaré de 23kg até as margens do rio Bota força e bota mordida também As onças pintadas podem amar a água, mas tem um fenino mais experiente no assunto Interessante, galera Interessante mesmo Olha Olha Cara, bicho Isso é que eu chamo de raiva Medo, velho Medo, velho Eita Esse cara é cão demais, velho Olha Olha Farra boa Vai agora Você que gosta caro, bicho Olha a quantidade Eu acho que não vai ter minhas Não Eu acho que não vai ter minhas Não, não Cargaçar com tudo ali Olha Demolição de prédio Caraca, bicho Coeira Olha Cobriu tudo ali mesmo Tem que correr mesmo Rezado, hein A bosta já começa daí Olha Ixi Caraca, adorei Olha Olha aí Outra máquina interessante De fazer Máscara, ué Da hora E a cigenhoca aí E a cigenhoca aí, olha Já deixa no jeito, olha Da hora, bicho, olha Bem interessante, né Bem interessante, né Fiz um bocado de serviço, Thiago Galera, preste atenção nisso aí Olha O cara se acidentou Em cima da linha do trem Olha o que vem ali atrás, né Olha Cê quer ter muita sorte, né Olha, olha 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 O leão, mano Agora Aí eu não contei ele, viu Moral da história Ele ganhou, né Ele queria só pegar aquela caça O acontecido que aconteceu aí, ó O cara que lá foi mexer com tatu aí, ó É Olha Olha o resultado aí, ó Lascou-se Tatu trancou o pé dele aí, ó Ele tá aí Tentando tirar aí, mas Não tenho que fazer, não Porque Quando é que esse tatu vai abrir agora aí? Ninguém abre isso aí, não Só lamento, não pode fazer nada Trancou, trancando aí, ó Sofrimento, mas Foi tentar pegar o bichinho O bichinho pegou ele Já era Galera E foi isso aí, ó Como vocês puderam ver Esse foi alguns vídeos que eu selecionei hoje Um vídeozinho mais interessante Que eu tinha a trazer pro canal Cara É Alguns pontos engraçados, né E outros Pra deixar a gente assim Surpreendido com a Quantidade de sorte Que alguém pode ter, né Principalmente esses vídeos que vocês viram Tem pessoas escapando aí, digamos Da morte, né Bem, galera Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Pra conferir sempre Novos vídeos aqui no canal Qualquer dúvida Já sabe, né Pode comentar aqui abaixo do vídeo Que eu vou ter o maior prazer Em estar respondendo vocês Então, forte abraço a todos Nos vemos aí no próximo vídeo Aqui no canal Família Reis Tchau, tchau, pessoal